Olá, Cassino do Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que vimos de mais relevante durante a semana, fechando com podcasts que eu achei interessante. Eu acompanho muito, muito podcasts, absorvo muita informação através de podcasts, então acaba que eventualmente tem coisa para indicar aqui que eu acho interessante para vocês. É sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito aqui embaixo na descrição desse vídeo, os links para as notícias que servem como referência para justamente quem quiser aprofundar o que eu comento aqui. A gente começa com assuntos gerais, o IPCA aqui no Brasil em setembro, vindo levemente abaixo do esperado, ainda assim com elevação, nos últimos 12 meses para 4,42%, algum nível de pressão inflacionária que eu comento aqui como mais relevante é justamente a questão de que a pressão inflacionária causada basicamente por subida do preço da energia, algo que vem de origem exógena, a gente não consegue controlar, é a questão ambiental, de seca, redução dos níveis das geradoras hidrelétricas e por aí vai. Então acaba tendo encarecimento pelo uso de termoelétrica e isso não é o tipo de coisa que você consegue regular com juros, mais do que isso a gente vê ali que não tem provavelmente um estouro, uma disparada da inflação, então não vejo qualquer sentido na continuidade do aumento de juros. Primeiro porque é inócuo para esse tipo de efeito, segundo porque esse efeito é temporário, passageiro e pontual, certo? E terceiro porque você vai causar um efeito negativo em outras partes da economia que já não estão propriamente tendo problemas de pressão inflacionária. Então volto a reforçar, pode ser que o Banco Central do Brasil continue aumentando os juros? Pode ser, mas eu não vejo como justificável isso aí vai custar no futuro quando a gente tiver que retornar, porque isso aqui vai passar e a hora que esse tipo de coisa passar, a gente vai ter que ter um retorno ali para a normalidade dos juros, uma vez que juros mais altos agora sendo levados vão levar a algum nível de desaceleração da economia e em conjunto com isso a hora que você tiver a queda desses fatores pontuais exógenos e momentâneos, você vai ter aquilo ali afetando negativamente a inflação de modo a mostrar justamente como se fosse baixar a maré, você vê quem está sem calça, quem está sem biquíni, quem está sem sunga, porque nesse momento está artificialmente por fatores exógenos, questões ambientais levemente mais elevadas. Então, volto a reforçar a dinâmica de juros que eu vejo como racional, manutenção nos níveis atuais, que já são níveis altos, você até aguardar um pouco para ver esses efeitos pontuais de petróleo e exógenos, de petróleo, dólar e basicamente afetado pelo fiscal, pelo receio do fiscal e energia elétrica passarem e deixarem justamente a gente ver efetivamente o que é a inflação causada por aquecimento ou não econômico, que é o que a gente pode resolver ou não com juros. O CPI, o IPCA americano, o Consumer Price Index, vindo levemente acima do esperado nos Estados Unidos, mas com continuidade de redução no CPI, leve aumento no CPI Core, no núcleo da inflação, está tirando as partes mais voláteis. De qualquer forma, continuidade do arrefecimento, direcionamento aos 2% que o Fed vê como mira ali, como alvo, como meta. Então, vejo continuidade do trabalho do Fed sendo levado a cabo, evoluindo na direção correta. Não vejo isso aqui como tirando ali a continuidade da queda de juros no Fed, justamente porque a gente não vai ter uma linearidade normal, natural, exata ali de queda contínua, como a gente viu até agora o momento, a gente tem momentos ali de quedas um pouco mais fortes, de arrefecimento, um pouco mais fortes na inflação e aí alguns momentos de respiro e aí a continuidade, dado justamente a política restritiva monetária e desaceleração paulatina da economia americana. Nada de recessão nem nada disso. Está passando aos ativos que não estão no portfólio. A COSAN suspendendo a PO da MUVI, a parte de deslubrificante da operação nos Estados Unidos, isso em grande parte pelo recuo, desculpa gente, cansado, pelo recuo de fundos que são focados mais em longo prazo por não quererem aumentar a exposição no Brasil, justamente pelo pânico generalizado do mercado brasileiro que está afetando a opinião sobre o Brasil lá fora. O mercado aqui todo apavorado com qualquer coisa, galhardiana, que gasto descontrolado, que não bate com a realidade, mas como eu digo inúmeras vezes, preço de mercado, demanda por título, oferta e demanda é extremamente determinado pela opinião dos operadores, de quem investe de fundos e por aí vai, então isso acaba tendo efeito no mundo real, por mais que você esteja queimando pessoas que não são bruxas, você acaba tendo efeito no mundo real de pessoas serem queimadas por bruxaria, certo? Então aqui acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, adiando aí a decisão de abertura de capital, de abertura de capital não, de colocar na bolsa ali, né? É, abertura de capital da MUVI, tá? A Eneva, por outro lado, levantando ali 3,2 bi do follow-on, esse follow-on poderia ter ido até 4,2 bi, acabou ficando em 3,2 por não ter propriamente um excesso de demanda ali pelo título, tá nos R$14,00 e isso daí ajuda a financiar a compra de termoelétricas do BTG, tá? Do BTG para o atual, um negócio que a gente tinha comentado que tinha sido feito lá atrás. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem o Atemi, fechando exclusividade com a Brooksfield para possível compra, né? Tem aí 30 dias para fazer a proposta para o shopping Patigenópolis e o shopping paulista, tá? A gente tem, o Ingenópolis especialmente encaixa violentamente com a dinâmica ali do Atemi, de mais luxo, de mais alto nível, tá? O paulista faz tempo que eu não vou, então não lembro provavelmente como é que é, mas de qualquer forma são fatias aí controladoras nas duas operações, tá? O Patigenópolis de 50,1%, o shopping paulista de 55,9%, tá? E a gente deve ter aí algum nível de dinâmica, tanto de dinâmica aí de investimento, de como é que encaixa no portfólio do Atemi, do interesse deles e da viabilidade de, de fato, fechar esse negócio, deve ser bem positivo aí para o Atemi, encaixando ali perfeitamente na operação que já veio do aumento ali menor, de participação menor ali no Rio Sul, então expandindo aí o portfólio dinâmica bem positiva para o Atemi. A Infracommerce com uma notícia bem relevante aí, assinando acordo vinculante para lidar, para reestruturar o endividamento e na sequência uma troca na gestão da operação, tá? Começando pela alavancagem e aí pelo endividamento e aí a gente tem explicações para o Rio Short durante toda a semana, teve uma abertura de mercado que eu expliquei bem direitinho paulatinamente, mas basicamente 85% da dívida dos detetores aprovaram esse plano aqui, certo? Responsáveis ali por 641 milhões do endividamento. Isso daí coloca o condicionamento ali basicamente dividido em três etapas, tá? A primeira delas, a liquidação passando, né? A liquidação de 420 milhões dessa dívida, amortização, avaliação passando a New Retail para os credores, tá? Lembrando que esse valor aqui, se não me engano, eu não lembro agora qual era o valor exato, acho que era 370 milhões a primeira avaliação quando da análise do segundo trimestre de 24, a gente teve aqui um aumento dessa avaliação, tá? Então passa a New Retail para os credores, amortizando 420 milhões daqueles 641 milhões, os 221 milhões restantes viram ali uma debênture e essa debênture tem vencimento ali de 5 anos podendo ser conversível em ações, tá? Na hora da conversão pelo valor médio dos últimos 30 dias para os credores que receberam isso daqui. Essa debênture também vai ser possibilidade ali de acesso aos investidores atuais da Neo Energia pela conversibilidade por ação, mas essa parte é só um detalhe. E o terceiro ponto aí é justamente um novo financiamento de capital de giro, tá? De 70 milhões em 3 tranches, a primeira delas em 15 milhões e aí a partir daí, dependendo do andamento do acordo aqui, fica fechado o quanto vai ser ou não vai ser em quanto tempo, tá? Com relação à dinâmica de troca na administração, a gente tem o presidente do conselho caindo fora, assumindo o lugar dele vai o CEO, então o CEO sobe para a presidência do conselho. O segundo conselheiro cai fora também e entra um outro conselheiro independente, imagino eu que escolhido ali com participação dos credores justamente para poder influenciar o futuro da operação. E no lugar do CEO entra o que hoje é responsável pela América Latina da InfraCommerce, então ele passa um cargo acima, ele assume a presidência. Também temos o CFO, o diretor financeiro, ele chama de vice-presidente financeiro, mas o diretor financeiro já com saída requisitada e ele deve sair em novembro e aí também já tem alguém escolhido, eles só não divulgaram quem é. Então basicamente esses são os movimentos, vejo como muito positivo o direcionamento, a gente está indo justamente na resolução da perenidade da operação, possibilitando que ela tenha justamente um futuro aberto para poder caminhar. A gente vai ver como é que isso daí casa com qualidade operacional e por aí vai, no próximo resultado e aquilo ali deve trazer um pouco mais de detalhe, mas esse movimento claramente é positivo, uma vez que a outra opção era simplesmente não continuar rodando a operação. A Azul, também com movimentos positivos, a Azul vem fechando um acordo com arrendadores e fabricantes de peças originais no valor de 3 bilhões de dívida que eles têm, convertendo isso em ações, possibilitando a conversão de situações. Então ao invés de a gente ter que pagar 3 bilhões de reais, a gente emite 100 mil, 100 milhões, desculpa, ao invés de 3 bilhões de reais, 100 milhões de ações são emitidas, o que significa precificar cada ação a 30 reais, o que é um valor bem positivo considerando o preço das ações de hoje. Não acho que é um valor que casa com a realidade da operação quando eu penso mais de longo prazo, mas ainda assim é um valor que mostra a disponibilidade dos credores de de fato verem o valor da operação, longo prazo da operação e não avaliar de forma a espizinhar a operação nesse momento. A partir desse movimento, a gente teve, aparentemente de acordo com avaliações, conversas do pipeline do valor com fontes, o início da aceleração das conversas de possível fusão com a Gol. Falando sobre isso especificamente, vi bastante gente querendo confabular de ah, é negativo, ah, vão juntar numa empresa pra quebrar e blá blá blá, não sei o que. Não tem qualquer tipo de definição ainda de como vai ser a fusão, de se vai ser uma fusão, de qual vai ser acordo com, por exemplo, credores ali da Gol passando pelo processo de recuperação judicial. A gente viu, por exemplo, só pra dar uma ideia, a fusão entre imóvel e toque-stoque com alongamento, violenta dívida, carência e por aí vai. Então, assim, fala-se muita besteira sem qualquer tipo de conhecimento, não vejo como positivo ou negativo agora. Vejo o quê? Pra nós, que somos acionistas da Azul, pra gente a dinâmica tá mais positiva. A gente não tá passando por uma recuperação judicial, a gente acabou de reorganizar ali parte do endividamento, não vai ter dificuldade de organizar o restante, de melhorar a dinâmica da estrutura de capital, fazer lá a vida de management, de modo que pra gente é menos necessário, menos relevante, é interessante se for positivo pra gente, se não for, a gente não precisa de uma fusão com a Gol, certo? Então, assim, vejo o mercado falando muita ladainha sem qualquer tipo de fundamentação. Fora isso, a gente vai ter aí as informações, mas fora isso, a Azul também recebeu mais um Airbus A330 pra ampliação da frota internacional, que foi uma das questões que a gente teve na análise lá comentada do segundo trimestre de 2024, onde justamente a gente tinha ali problemas de atraso na renovação das frotas que ficou coordenado ali e acabou afetando a capacidade nossa de disponibilizar voos internacionais e acabou afetando o resultado, tá? Passando o anel grid, a gente teve grupamento das ações essa semana, certo? Basicamente ali, o resultado final, 25 pra uma, tá? E agora parece que tem conversas aí de fundos abordando o controlador da anel grid, de olho focando ali, visando a aquisição da empresa. Daí, de acordo com fontes, o controlador já falou que não comenta esse tipo de coisa, não ficou claro se a intenção dos fundos ali seria fechar a capital ou comprar o controle da operação. De qualquer forma, a gente aguarda aí qualquer tipo de desfecho. Não vejo, por exemplo, as partes interessadas ali, tirando o controlador, mas as outras partes que estão envolvidas ali, outros acionistas, interessados em simplesmente liquidar o ativo. Eu, pelo menos, não tenho interesse nenhum de liquidar o ativo nos preços atuais, dado que a gente tem um horizonte aí bem positivo. Então, imagino eu que isso daqui seja muito mais no sentido de tentar conseguir o controle da operação. Ah, mas Cassiano, toda vez que vem pra isso, fecha um capital. Não, a gente viu o Mubadala tentar fechar a capital da Zemp e não aconteceu. Então, agora é observar, mas a gente não tem muita informação, basicamente só fontes comentando o interesse de fundos, conversando com o controlador, não sabe nem se o controlador recebeu positivamente ou não. A Zemp, concluindo, a compra da Starbucks aqui no Brasil, a operação da Starbucks. Então, a gente passa ali, o valor inicial que a gente tinha comentado lá atrás, estava estimado em 120 milhões, passou a 101,8, se não me engano. É, 101,8 milhões. Então, reduziu ali o valor, muito provavelmente, porque a gente tinha questões ali menos positivas do que era imaginado, uma vez feito do Diligence, aquele valor teve uma redução. Mas, basicamente, a gente tem a entrada no novo segmento ali pra Zemp, certo? Que passa a ter Burger King, Popeyes, e Popeyes em bem menor escala, com bastante espaço pra expansão. E agora, também, Starbucks, estou bem curioso pra ver como é que isso vai ser, como é que estão os números, como é que estão as contas lá dentro, pra justamente entender o quão positivo tende a ser aquilo ali dentro da gestão da Zemp. Mas acho, como comentei, acho que na abertura de mercado de hoje, acho bem interessante ali o Mubadala, ao invés de brigar por operações que rendem bem, que por isso tem muitas vezes um sobrepreço, como é o caso do Outback, ir pra cima de operações que estão caindo aos pedaços pra justamente flipar, melhorar, e ver aquilo ali render com uma boa gestão, muito melhor do que rendi anteriormente, que é justamente o que a gente faz no portfólio, certo? Então, a corrida ali, foram atrás de operações como Starbucks e Subway, que estão aí quebrando aqui no Brasil, muito provavelmente por uma má gestão, não é um modelo que a gente não vê funcionar em outros lugares, então, assim, não tem ali uma dificuldade de prova de conceito. E, justamente agora, a possibilidade de acoplar elas pra dentro, pagando um valor muito menor e, justamente, podendo melhorar a operação uma vez já dentro da Zemp ali. Então, pra fechar aqui, a gente tem mais assuntos aí menos relevantes, menos aprofundáveis, vai. A Cruzeiro do Sul recebendo aval pra 60 vagas de medicina, a Edux pra 100 vagas de medicina, tá? E a gente tem ambas ali representando 6%, então 6% é um aumento representativo de 6% nas vagas de medicina da Edux e da Cruzeiro do Sul, educacional. Como eu comentei aqui, fala-se muito de, ah, o governo vai travar e não vai deixar mais abrir, vai bater em demanda, eventualmente o governo vai ter que deixar, o MEC vai ter que deixar abrir vagas em algum lugar e eu acho que a preferência vem justamente pra operações que rodam muito bem. Cruzeiro do Sul, educacional, Cogna, Edux, que são as que tem no portfólio, vejo como bem posicionada a gente teve. Se não me engano, vaga aberta pra Cogna também, recentemente, então, através dele da Croton Med, tá? Então, vejo aqui zero de preocupação com relação à continuidade da capacidade de expansão da Edux, Cruzeiro do Sul, educacional e Cogna, as três estão no portfólio, médio e longo prazo, seja tanto medicina quanto EAD, que é outro que a galera fica falando aí, ai, meu Deus do céu, fim do mundo. Por último, aqui eu não botei o link, mas é só entrar no RI das operações que vocês encontram, as operações de construção civil do portfólio, divulgaram prévio operacional basicamente todas juntas, Melnick, Cirela e... Melnick, Cirela e MRV, MRV batendo recorde de vendas novamente, com margem bruta muito forte das novas safras, geração de caixa agressiva e quebra da intermitência da Résia com venda de um empreendimento, não sei nem se vai entrar no trimestre passado ou se entra no próximo, mas de qualquer forma foi feita ali a venda de um empreendimento com valor alto. A Cirela entregando resultado agressivamente muito forte, novamente, com VCO agressivo, forte aumento nos lançamentos e nas vendas e a Melnick com forte melhoria versus o trimestre passado, onde justamente tínhamos sido afetados ali pelo desastre do Rio Grande do Sul, que obviamente afeta muito ela uma vez que a operação se dá ali justamente na região metropolitana de Porto Alegre e Porto Alegre. Então faz total sentido que a gente tenha ali um efeito mais agressivo, mas a gente já viu um retorno agressivo, um retorno muito forte, que deve ser sentido no operacional financeiro, com a recuperação paulatina daquela perda que a gente teve no trimestre passado, justamente pelo atraso ali durante o período de desastre no Rio Grande do Sul. Passando aos podcasts para finalizar aqui, a gente tem o CBN Agro falando justamente do novo recorde que bateu ali em setembro a exportação bovina. A gente tem um recorde de volume e o terceiro melhor resultado em receita, então volta a repossar forte para caramba, Minerva hoje caindo agressivamente sem qualquer sentido, certo mercado realmente não consigo entender qual é a lógica da cabeça deles, a falta de lógica no caso, mas a gente tem aí exportação de carne bovina batendo recorde novamente. Na sequência a gente tem o The Daily com uma matéria bem interessante, The Daily do New York Times, explicando, mostrando ali o histórico do Trump com o uso da presidência americana para vingança contra oponentes políticos e mostrando como ele, se acontecer de ele ganhar a presidência americana, ou como aquilo ali fica numa situação ainda mais perigosa, ainda mais propícia para esse tipo de uso da máquina americana, então acho bem problemático e acho que vale a pena ouvir. E o The Weekend, do Economist, The Weekend Intelligence, falando, a gente teve essa semana um ano do início do ataque do Hamas a Israel, e justamente o início da guerra ali novamente, o recomeço, o reaquecimento do conflito ali de Gaza, e aqui a gente tem justamente uma conversa de várias pessoas vinculadas à região ali, certo? Falando sobre quais são as possibilidades de um recomeço para Gaza uma vez que isso daqui acaba. Então mostra ali, é uma conversa não de retrocesso, de ver o que aconteceu, o que não aconteceu, a gente tem acompanhado direto. Isso aqui é justamente uma fala sobre como é que poderia ser levado daqui para frente, de forma positiva, ou quais são as mais prováveis de acontecer, o que os Estados Unidos está mais abertos, o que Israel está mais aberto, o que a região ali de Gaza estaria mais aberta, de como é que poderia ser levado daqui para frente, como é que poderia ser a resolução desse conflito e o que poderia resultar para a região ali da Palestina, justamente explorando as possibilidades. Isso aqui eu acho que é um exercício bem interessante para a gente conseguir começar a vislumbrar a geopolítica daqui para frente. E por último, o The Journal, do Wall Street Journal, com uma matéria descobrindo ali as doações secretas do Elon Musk há bastante tempo já para o Partido Republicano, para vários candidatos e vários movimentos do Partido Republicano, há algum tempo já que ele fez questão de tentar manter escondido ali, vale a pena ver, cada vez mais se vê quem é o Elon Musk, no que consiste o caráter ou falta de caráter da pessoa em questão aqui, acho que vale a pena ver, tempos atrás aí teve, eu comecei a comentar, porque eu acompanho de perto, comecei a comentar ali das atitudes fora da casinha que ele toma, teve seguidor ali que ficou completamente irritado e cada vez mais a gente vê, é a fundamentação para aquele tipo de coisa que eu estava falando. E por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no arroba investir com sim no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, talvez amanhã a gente deve ter a análise da Camil, que divulgou o resultado ontem, hoje foi a teleconferência, eu assisti a teleconferência, como o resultado foi divulgado agora, dá até uma empolgação de fazer, eu tenho que começar a me lembrar como é que faz análise, porque a gente vai ter o terceiro trimestre, então acho que a gente faz um aquecimento aí com a primeira análise, na verdade a última análise do segundo trimestre, ele sai ali um pouco mais tarde, por causa do ano fiscal, que é diferente, mas a gente possivelmente aí tenha, muito provavelmente, só para garantir que eu não vou falar com certeza, mas muito provavelmente a gente tenha amanhã aí, a análise da Camil no canal, que divulgou o resultado ontem, o resultado aí que a galera viu como bem positivo, valeu galera, beijão!